Tá com fome, tá de mal hoje, ó. Chama Snick e mata sua fome, ó. Você não é você, conhece a cor joia. Snick, prestígio, chocito. Amigo insalgado. Água mineral, geladeira, cruz, amém, cruz. Água mineral, água. Tinha vontade de olhar. Água mineral, só tem melhor. Água ilasco. Água mineral, vai marcar e marcação. Água mineral, vai marcar, combustible, tá batlicado. Água imbelecimentos e imaginações A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL